O que é ciência para Marx? A ciência é a essência oculta sob a aparência fenomênica do mundo à nossa volta. Ele costumava dizer que se toda a aparência revelasse a essência, não era preciso ciência. E qual é o procedimento de Marx para conhecer essa essência? Ora, é através do método materialista histórico e dialético. Somente o materialismo histórico dialético é capaz de inteligir a sociabilidade do capital. É da natureza social e econômica do modo de produção capitalista esconder sob a aparente liberdade do mercado, na esfera da circulação, a essencial exploração que acontece na esfera da produção, no submundo, no subterrâneo, na anatomia da sociedade civil. Portanto, ciência é descobrir a realidade objetiva dos fenômenos sociais. É revelar sua manifestação concreta, sua materialidade, sua historicidade, seus limites e as suas contradições. A sociabilidade do capital não se dá a conhecer assim, espontaneamente. Pelo contrário, ela esconde seus elementos constitutivos por detrás de uma expressão fenomênica, aparencial, epidérmica, objetal. Por outros meios, é impossível conhecer a realidade por completo. A fenomenologia, a hermenêutica, o método estatístico, o comparativo, o experimental, o indutivo, o dedutivo, o hipotético, o estruturalista, o funcionalista, com todos os seus desdobramentos e combinações possíveis, não são capazes de compreender a pleno as contradições da sociabilidade do capital. Somente a dialética do materialismo histórico consegue revelar o segredo da mercadoria. Marx estudou cientificamente a gênese, o desenvolvimento, a consolidação e as crises do modo de produção capitalista. O seu método é o materialismo histórico dialético. E o capital é a síntese dessa pesquisa, que é uma pesquisa científica e que é uma pesquisa monumental. O que é um método? 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 Obrigado.